Como ser uma pessoa agradável e bem vista? Olá, meu nome é Daniel e vamos conversar. Se ainda não percebeu, faça um exame de consciência e veja como estão tratando você. Como estão requisitando sua presença à sua pessoa? Ou será que só estão lhe suportando nos encontros familiares, onde não tem como esquivar da sua pessoa? Hoje, existem especialistas em tudo. Não digo de profissionais, mas de pessoas indesejáveis. Não conseguem estar em um ambiente sem estar falando a todo momento, dizendo bobagens, mencionando assuntos que não conhecem, áreas que nunca analisaram, pessoas que acreditam saber de algo, mas não aprenderam simples princípios de se calar. O homem que a Bíblia relata ser o mais sábio de todo o Antigo Testamento, entre tantos conselhos, deixou um que vou lhe entregar. Está no livro de Provérbios, no capítulo de número 17 e no versículo de número 28. Até o tolo, estando calado, é tido por sábio e o que cerra os seus lábios por entendido. Quando tiver a riquíssima oportunidade de estar com pessoas, faça o teste e ficará surpreso com o retorno positivo que receberá. Se não conhecer o assunto, por favor fique quieto. Se não solicitarem sua opinião, se cale também. Tem pessoas discorrendo assuntos familiares que não lhe convém, se cale novamente. Chegou e o assunto já tinha começado, só observe. Mas se não for solicitado, não interfira. Vai perceber que as pessoas começarão a lhe solicitar. Vão querer ouvir o que você tem a dizer. A presença mais desejada dos últimos tempos é a presença de pessoas que ouçam, que deem atenção, que não estão falando a todo instante. Não tem intimidade? Não faça perguntas de cunho pessoal. Quanto pagou? Quanto você ganha? Já está quitado? Quanto paga de aluguel? Vendeu por quanto? Separou? Por que não deu certo? Há quanto tempo namora? Não pense em casar? Agora responda. Você vai buscar ter alguém assim em seu convívio? Dentro da sua casa? No seu círculo pessoal de amizade? E você, será que estão desejando sua presença? Como tem se comportado? Seja mais observador do que inconveniente. Indiscreto. Procure fugir de problemas e falatórios. Controle seus achismos, suas opiniões. Pense antes de falar. Analise o porquê e para que vai se expor. Dificilmente alguém é indesejado ou odiado por se calar. Mas constantemente pessoas, famílias, casamentos são destruídos por tagarelas, falta de controle emocional, falam muito e terminam calados pela vida. Seja diferente do que a maioria. Mude hoje, mude o que for preciso agora e tenha excelentes resultados. Você convive ou já conviveu com pessoas assim? Deixe aqui nos comentários. Comente o que achou desta abordagem. Ficarei muito feliz em responder seu comentário e saber sua opinião. Se inscreva, curta e compartilhe. Ajude o canal a crescer e também poderá estar ajudando alguém. Desejo ter atendido suas expectativas. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Um grande abraço.